Fizemos registros tardios, organizamos um mutirão com o DETRAN, para que o DETRAN fosse até a clínica para fazer a identificação da atiloscópica do paciente, para que eles pudessem ter identidade. Nós fizemos buscas no INSS para levantar quais daqueles pacientes tinham BPC, e nesse movimento nós encontramos diversas situações de abuso financeiro, porque pacientes que nós descobrimos que tinham o BPC, mas quem recebia era a família, e ele não tinha acesso ao benefício, isso anos a fim. Então, nós conseguimos resgatar muitas situações, então substituímos muitas curatelas, fizemos ações autônomas de curatela, solicitamos o BPC para aqueles pacientes que não tinham BPC, resgatamos as famílias que nós conseguimos identificar, nós inclusive localizamos pessoas através do PLEAD, o nosso programa de identificação e localização de pessoas desaparecidas, que trabalha com o cruzamento de dados de vários bancos públicos e privados, com essa lógica, nós enviávamos os dados que tínhamos disponíveis sobre o paciente, e o PLEAD, através do cruzamento, conseguiu localizar diversas famílias, pessoas que a família tinha dado por morta, que eram darilhas, que sumiam, e nós conseguimos inclusive algumas reintegrações familiares. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.